Bom domingo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e eu vou cumprir uma promessa agora, porque neste canal a gente cumpre promessas. Se eu não cumprir alguma, vão fingir que isso nunca aconteceu. Qual é a promessa? Bom, analisar as posições que o Santos precisa de fato contratar enquanto o novo transfer ban não chega. Não se enganem, vai chegar 99% de chance, tá certo? Não vamos falar de jogadores específicos agora, porque essa é uma outra discussão, um pouco mais complexa, a gente precisa parar, estudar mais. Esse vídeo é para abrir a discussão, as posições que a gente pensa que o Santos deveria ir atrás neste primeiro momento em que pode contratar. Lembrando, porque o Santos não tem dinheiro, não tem dinheiro para fazer grandes contratações, reforço, reforço mesmo. Para virar um reforço e não só uma contratação, vai ter que ser aquele jogador surpreendente, que a gente talvez nem esteja sacando nesse momento, mas que vai resolver. Essa é uma questão um pouco além, depende de outros fatores. O primeiro fator é que posição precisa. Então é isso que a gente vai analisar. Bom, antes disso, dois recados. O primeiro é que 8 horas da noite, neste domingo, Santos e Corinthians se enfrentam pelo Brasileiro Feminino com transmissão na TV aberta. Se você ligar na Band, 8 horas da noite, tem Santos e Corinthians. Corinthians é o melhor time do Brasil, é o líder do Brasileiro Feminino, ganhou os quatro jogos até aqui, mas as sereias também estão invictas depois de quatro jogos também. Duas vitórias, dois empates. Venceram o São Paulo na Vila. São Paulo também é um bom time. Vem de um 5x1 sobre o Napoli no meio de semana. A Anitta fez, inclusive, análise aqui da evolução do time da Coach Lessa, da Cristiane Lessa, nesses jogos. Então, vale a pena assistir. Se perder, a gente finge que nunca existiu, porque o Corinthians, querendo ou não, é o melhor time do país. Mas se ganhar, a gente faz toda uma festa aqui e vale a pena acompanhar, tá bom? Ainda mais, nessa fase, o time masculino está ruim. Minha boca, sei lá. As sereias têm dado alegrias. Tomara que elas nos deem alegrias novamente hoje. O segundo recado é uma parte mais triste. Eu queria mandar um abraço para a família do Jorge. Quem é o Jorge? O Jorge era um membro do canal que, infelizmente, faleceu há pouco tempo. A gente não sabia lá no grupo dos membros. E o Henrique, um abraço para o Henrique também, descobriu falando com a família dele. Porque no grupo dos membros tem todos os tipos diferentes de pessoas. Tem os que estão lá o dia inteiro. Tem os que aparecem em dia de jogo. Tem os que nunca aparecem. E a minha linha é sempre respeitar. Se aquele cara que aparecia todo dia de repente não aparece mais, eu deduzo que cansou, que não quis. E está tudo bem. Eu não vou atrás, sabe? Eu não posso ter essa liberdade de ir lá. Pô, está tudo bem? Eu preciso manter uma certa distância. Um respeito. E no caso do Jorge, era um menino que estava lá todo dia, que a gente sabia que ele tinha uma doença, que estava se cuidando, e a gente torcia para ele. E aí ele parou de aparecer. E agora, um tempo depois, a família nos informou que ele se foi. E o motivo foi essa doença horrorosa que a gente está vivendo em uma pandemia. Por favor, se cuidem de verdade. Não é brincadeira. O Jorge acabou não resistindo. E eu queria mandar um abraço para a família dele. Que estejam bem dentro do possível. Que eu sei que é difícil. E que o Jorge esteja em um lugar melhor. E muito obrigado por ter confiado no meu trabalho. E ter apoiado o canal enquanto você esteve aqui. Eu espero mesmo que ele esteja descansando. E que, enfim, se você acredita em outro lugar, que ele esteja nesse lugar bom. Se você não acredita, simplesmente a alma dele esteja bem. Jorge, um abraço no coração. De verdade. E a sua família também. Bom, vamos lá. Contratações no Santos. O Santos não está no transfer ban neste momento. Neste momento é manhã de domingo. Estou gravando aqui. 9h06 da manhã de domingo. Acorda aí cedo. Precisa de reforço. Não contratar a rodo. Vamos sempre começar a dividir. O que é contratação? O que é reforço? A contratação é você contratar um Elias e um Zé Welleson. Por exemplo, o Elias dispensado do Bahia. O Zé Welleson, que acabou rebaixado jogando muito mal no Botafogo. Duas peças que o Santos contrataria ano passado. E aí, graças ao transfer ban, não rolou. Isso são contratações. Simplesmente ir lá, assinar, contratou. Reforços são jogadores que chegam para agregar, realmente, de fato, força na posição em que jogam. Ou em mais de uma posição. Por exemplo, o Soteudo foi um reforço. O Soteudo dominou a nossa ponta esquerda. E muita gente achou que ele não seria um reforço. Não, ele foi um reforço. O time foi reforçado. O time melhorou tendo o Soteudo. Isso é um reforço. É esse tipo de jogador que a gente precisa. Não, não estou falando que vai chegar um novo Soteudo venezuelano aqui, boliviano, russo. Não é isso. Não sei se vai. Eu adoraria. Mas o que é um Soteudo? Como é que o Soteudo vira um reforço? Uma peça que ninguém está de olho, ninguém percebe que pode resolver, está escondida por aí, time brasileiro, time de fora, sabe Deus. Mas quando você aposta e bota em campo, ele estoura o potencial. O Soteudo foi isso para o Santos. Ninguém aqui estava vendo, pegou o cara lá. Tem que ser esse tipo de reforço. Tem que ser esse tipo de contratação a contratação feita. O Santos não pode se dar o luxo de contratar um Elias ou o Zé Welleson da vida. Um cara que vai chegar a roubar espaço da evolução dos jovens e enquanto não joga nada. Que seria o que aconteceria com o Elias e o Zé Welleson como a gente viu no Bahia e Botafogo. Não pode se dar o luxo de errar. Tem que ser coisa precisa. Qual é a maior possibilidade de precisão? Você precisa contratar pouco. Umas pecinhas que cheguem e resolvam. Quais posições? Bom, vamos uma a uma. O goleiro não precisa. O nosso titular é o João Paulo. O reserva é o John. E o terceiro, se vai ser o Vladimir ou o Mazotti, eu emprestaria o Vladimir, mas a discussão não é essa aqui. Está tudo bem. Titular é o JP. Reserva é o John. Não precisa. Agora começa o bonde. Eu, Felipe Noronha, focaria de verdade em reforço na lateral direita e na lateral esquerda. Para mim, precisam ser essas duas peças com algumas diferenças. Ou uma principal. Na direita, precisa chegar um lateral que vai ser titular. Por mais que eu goste do Pará e de sua história, não está rolando. Por mais que eu respeite o Madson e o carinho que a torcida tem por ele, também não está rolando. Por quê? Existe um motivo para o Pará ser titular. É a defesa. O Madson não defende. O Madson jogou mais atacante no Santos de lateral e existe um motivo para isso. Só que a defesa do Pará também já não está adiantando nada. Se a gente tem dois laterais que não defendem, a gente precisa de alguém ali. Alguém seguro. Alguém que ajude na saída de bola. Os principais erros desses jogadores estão sendo na saída de bola. A gente acabou de ver contra o Bragantino um passe muito infantil do Pará. Contra o Barcelona também. A gente precisa de um lateral direito que saiba ajudar o Kaique. A gente tem um gigantesco zagueiro pela direita que está evoluindo notoriamente, mas que é prejudicado porque não tem apoio. Não tem apoio na direita, não tem apoio forte na volância porque o Santos está lesionado. Precisa de um lateral direito. O Santos tem que ir ao mercado e caçar um lateral direito. Aí, precisa de reforço na zaga? Até precisa, mas eu vou dizer que não nesse momento porque eu estou falando onde a gente tem que ir agora. Porque o Kaique e o Luan são titulares. O Luiz não é a reserva ideal? Não é. O Alex está lesionado? Mas você tem o Robson, você tem o Derek que renovou, você tem o Wagner o Palha voltando, ou seja, a gente não precisa gastar dinheiro agora se ano que vem vai voltar o Palha que está evoluindo no Náutico pelo que dizem de lá, quem assiste aos Jogos do Náutico. Então, acho que gastar dinheiro com a zaga nesse momento não é o ideal. Então, vamos lá. Da lateral direita, eu pularia direto para a lateral esquerda. O Felipe Jonathan que fez exatamente zero segundos de boa partida nesse ano, ele é bom, ele simplesmente está mal. A gente pode pensar em vários motivos. Eu vou tentar deduzir um, que é o seguinte, ele precisa de alguém que pressione. Quando o Jorge era titular em 2019, o Felipe estava bem porque ele entrava em ocasiões específicas e ele sabia que precisava batalhar por essa posição. A partir de 2020 que ele simplesmente não teve um competidor ali, a coisa desandou. Até na Libertadores não, fez boas partidas, inclusive na final ele tem a nossa principal chance, que é o chute de fora da área, no rebote do chute do Pituca, se eu não me engano. Enfim, nunca lembro disso. Mas ele não tem reserva. O Wagner Palha foi emprestado, estava improvisado. Agora o Jonathan é também improvisado lá. Simplesmente não tem jogador para isso. Não é o Copete, não é o Jean Motta antes que alguém levante essa possibilidade. Não é. Não são, não é no caso. Precisa de um lateral esquerdo pelo menos para competir com o Felipe. Vou dizer mais, precisa de um novo Felipe Jonathan. O que é o novo Felipe Jonathan? É o cara que chega para ser banco de um melhor, mas que pode evoluir. Como o Felipe Jonathan foi do Jorge. Se você contrata um cara para simplesmente ser bom lá atrás do Felipe, você tem um cara que pode evoluir e passar o Felipe ou que pelo menos pressiona o Felipe a jogar mais. Como foi o Felipe para o Jorge em 2019. Beleza. Para mim, a gente começa aqui. Laterais. Se der, se der para ir para uma terceira peça, onde seria? Para mim não é no ataque, porque de um lado você tem o Marinho e tem o Ângelo. Do outro, você tem o Lucas Braga que vai precisar evoluir mais ainda, mas vai ganhar essa posição agora. Ou você inverte o Ângelo, não entenda porque o Ângelo não está entrando em campo. Presunto, por favor, me responda se puder. Ontem entrou a Lanzinha, mas enfim, tem peças. Vamos partir no princípio que o Caio vai continuar mais um tempo. Então tem o Caio, tem o Marcos, tem jogadores ali para a gente se virar no ataque. Então não precisa ser o foco isso agora. Não precisa. Vamos recuar um pouco. Sandri, lesionado. Jobson, lesionado. Sanches, lesionado. Esses dois últimos, os Jobson e Sanches voltam antes. Então a gente vai partir do princípio que eles serão reforços ali. O Sanches eu acho que é mais reforço que o Jobson. O Jobson precisa evoluir também e vai ter espaço para isso, porque simplesmente não tem outro jogador ali. Então eu acho que no volante tem o Alisson mais defensivo. Claro, um dia o Sandri volta, pelo amor de Deus. São esses caras. O Guerreiro Menores está ali, tem esses outros meninos e tal. O Kevin Maltz eu acho que vai ganhar espaço, vai poder evoluir. Enfim, deve estar assistindo de alguém, mas a questão é, tem quantidade ali. na meia de armação é outra situação. Por mais que o Jean Mota tenha feito um golaço e tal, não vamos esquecer que o Jean Mota jogou o primeiro tempo também muito mal e com a bola de fato no pé, o Jean não jogou bem ontem. Para mim o Jean é falso 9. Como não vai ser, não posso fazer nada, também é culpa não é a minha. Depois dos laterais, depois dos laterais, precisa de um cara que seja um Sandri ali. Só que um Sandri com capacidade de quando precisar voltar para ajudar nessa saída de bola, principalmente do lado do Kaique, que é o nosso melhor lado ali na zaga. Isso não é uma crítica ao Luan, é que o Kaique realmente é um cara muito bom. Ontem teve lance perigoso no primeiro tempo, acho que o... do Marcos Leonardo, que acabou dando impedimento, que ele toca fraquinha, a bola não chega no gol, porque ele na confusão tropeça, está no vídeo, não ia valer, mas é um passe do Luan. O Luan é bom nisso também, outro dia fazendo bola do Luan, porra, eu adoro o Luan, não é isso, pelo amor de Deus. Mas, que se é de um meia que seja capaz de voltar para ajudar, mas que se tiver um Alisson ali, um titular ali, ou quando o Sandri voltar, seja um armador capaz. O Sanches não é um armador, já tem vídeo aqui sobre isso no canal, ele não é um armador, ele é mais do que o Balieiro tem feito, o segundo homem ali. E o Pirani, a gente precisa dar tempo para o Pirani, cara, bota o Pirani em campo. Sobre o Pirani e sobre os meninos que às vezes tem momentos ruins nos jogos, vamos lembrar que a geração 2002 que foi campeã brasileira e vice-campeã da Libertadores só porque perdeu para um dos melhores times da história da América do Sul que era aquele Boca, isso não é piada, é sério, e dominou o Boca na Bombonera, tem esse jogo inteiro no YouTube, assistam. Aquela geração 2002 foi oitava no turno do brasileiro e foi eliminada na primeira fase do Paulista, de 2003. O que eu quero dizer com isso? Que esses meninos, o de 2002, por melhores que fossem e eram ótimos, num turno de brasileiro, quantos times tinha naquele brasileiro? Eu acho que 24, vamos dizer aqui, 23 jogos, o Santos ficou em oitavo, o Santos não brigaria pelo título nos pontos corridos, naquele turno. E que no Paulista do ano seguinte ainda mostrava tropeço. O Santos tinha 21 times no Paulista, se classificavam 8 para o mata-mata e 16... Não, pera. 8 e 12. Minha conta maravilhosa. E 12 iam para o torneio do rebaixamento. 12 mais 8, 20. Ficava 1. Era o nono colocado na primeira fase. O Santos foi o nono. O Santos não foi nem para um, nem para o outro lado. O Santos foi o oitavo no brasileiro e nono no Paulista. O time que foi campeão brasileiro e vice da Libertadores. O que eu quero dizer com isso é, os meninos, por mais que brilhassem nos grandes momentos, como no mata-mata da Libertadores e como no mata-mata do brasileiro, no geral, nas campanhas mais longas, tropeçavam, tinham dias ruins. Então é normal que o Pirani, por exemplo, vá ter dias abaixo. O Marcos Leonardo, o Caio, o próprio Sangre, todos esses meninos. O Kaique, enfim, é muito menino junto. Vai ter dia ruim. É normal. O Pirani precisa estar em campo como o Diego ficou naquela época. O Elano ficou naquela época. Fica em campo e aprende. Então o Pirani precisa jogar. Só que a gente precisa para a minha terceira peça necessária nesse momento é lateral direita, lateral esquerda, um meia que seja capaz de dominar o meio campo ali tanto na armação mais recuada como na armação para os atacantes. São essas três peças que o Santos precisa ir lá ao mercado e ser preciso. O Santos não pode errar. É esse dinheiro pouco que a gente tem que precisa ser gasto nessas três peças nesse primeiro momento. Na minha visão, é claro. Espero a visão de vocês com dicas, com ideias, enfim, opinem aqui nos comentários por favor. Tá certo? Muito obrigado. Cereza noite, hein? E amanhã já tem libertadores, pré-jogo de novo. É muita coisa. Mas vai dar certo. Vamos que vamos.